Música Faça uma lista de grandes amigos Olá, boa tarde, boa tarde Jean, boa tarde Shirley, boa tarde Fábio, Manacobil, boa tarde Boa tarde Boa tarde Márcia, tudo bem? Tudo e vocês? Graças a Deus, tudo ótimo Eu estou aqui com a Shirley, que é a nossa representante do produto que eu agora já posso assinar embaixo, que é o Manacobil Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com detalhes, né? Bom, e a gente vai falar hoje de alguma coisa como auto-obsessão, é isso Fábio? É, vamos falar um pouco sobre auto-obsessão É, então as pessoas me procuram e dizem assim, mas eu estou, ninguém gosta de mim Márcia Márcia, eu estou desesperada, a minha vida não vai pra frente Ou, é, eu não consigo um namorado, eu não consigo alguém pra mim Aí eu fico olhando pra aquela pessoa, um bom tempo, e percebo que 50% das pessoas que me procuram estão em alta obsessão Alto, né? É, auto-obsessão O que que é isso? É uma fraqueza moral, né? Sim, sim Então você está em fraqueza moral, é se sentir menos Então você se sente menos do que os outros E você, dentro de você, você está achando que você realmente é menos do que os outros Então se o chefe teu diz assim, eu quero uma reunião com você amanhã Você não dorme pensando que ele vai te mandar embora Não é nada disso Não é nada disso, ele só quer te dar um aumento Tem umas coisas assim Sim Então a pessoa se acha nada A pessoa se acha feia A pessoa se acha péssima filha, péssima mãe E ela se julga a pior das pessoas que existem Que existem no mundo Na verdade a gente está falando tudo isso É, sobre um blog que a Márcia fez Deixa eu até ver a data desse blog Está no site dela, depois quem quiser buscar É um tema bem interessante Ele é do dia 22 de março deste ano, tá? Auto-obsessão é uma doença da alma E eu vou repetir Todos nós passamos alguma fase da vida com auto-obsessão Especialmente nos criticando A pessoa não enxerga que ela é filha de Deus perfeita Que ela veio para a terra maravilhada A pessoa não consegue exteriorizar o que ela é Então aquilo fica lá no interior dela Ela tem baixo amor próprio Baixa auto-estima Ela não é cúmplice dela Como é que um cara que não é cúmplice dele Bate um papo com ele mesmo Como é que ele pode estar feliz? Ela não se respeita Ela não sabe dizer não Eu demorei algum tempo da minha vida Até os 30 anos eu não sabia dizer não Então é assim Eu era casada Eu tinha dois filhos Eu tinha uma sogra e uma mãe A minha mãe queria que eu fosse todo domingo na casa dela E eu não conseguia deixar de ir Tá Porque eu achava que se eu não fosse Eu seria uma péssima filha Tá Ok? Conclusão É uma auto-obsessão isso Eu vou ler aqui um... Não, deixa eu explicar, Fábio Ok Quando eu conseguir falar para minha mãe Mãe, eu não vou na sua casa Porque eu quero botar minhas pernas para cima Porque eu trabalho, inclusive, sábado E eu quero ficar em casa Eu quero tomar um sol Minha mãe olhou para mim e falou Você não gosta mais de mim? Eu falei assim Ao contrário, cara Eu te adoro Só que eu não consigo vir aqui todo domingo Então, isso é um aprendizado Eu espero que vocês pensem nisso Não é porque você está sentada com um monte de colega tua Que você tem que estar sorrindo Aquele dia você não está bem Você tem que mostrar o que você é O respeito por você mesma O respeito pelo quem você é A paz em sua jornada A elevação da tua alma A luz em seu pensamento A sabedoria em suas ações Isto é realmente a plenitude Isto é a evolução do seu espírito O que você quer me perguntar? Eu estava falando Você abordou a auto-obsessão A auto-obsessão, na verdade, é um dos quatro É uma das quatro causas da obsessão Elas podem ser de causa moral De causa kármica Eu vou explicar isso De contaminações espirituais Exatamente Ou auto-obsessão Justamente isso está no blog da Marcia Mas ela vai explicar aqui para todo mundo A obsessão A obsessão da causa moral Ela provém, na verdade, da imaturidade espiritual Das pessoas dominadas por pensamentos e atitudes inferiores Então, aqui a gente quer dizer assim O que é uma obsessão e por que ela pode ser espiritual Esquece a auto-obsessão agora Então, você pode estar sendo obsediado Porque você só pensa coisa horrorosa Você só assiste Nossa, me puseram dois filmes na semana passada Que eu chorei Eu não queria assistir aqueles filmes Eu abaixei meu padrão Aliás, um deles é lindo Mas, sinceramente, o Menino de Pijama Você assistiu? Pelo amor de Deus Era um menino de pijama Ele não era pijama Ele era presidiário judeu Ele passava fome Aí o menininho via ele, o rico Achava que ele era amigo Coitadinho E é bom E aí é uma história triste Eu assisti aquele filme e comecei Todos devem assistir É emocionante Mas eu não estou afim de ver aquilo Eu entendi Eu não estou afim Abaixou meu padrão vibratório Eu não estou afim de ver aquela tristeza Então, tem pessoas que só querem ver tristeza o dia inteiro Maus pensamentos Má orientação espiritual Vícios Fuma, 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 fuma A turma que está me ouvindo que fuma Você chama piteira viva Quer dizer Tem sempre um infeliz que fumava Que está em cima de você O que eu posso fazer? Fumando com você Então, são comportamentos que atraem os maus espíritos em nossa vida A nossa causa moral Eu tenho um sobrinho que chama André Que é o cara que eu quero estudar esse menino Ele é angelical Ele é Nada pega aquele menino de ruim Pega, Fábio? Não Não, não Ele é angelical Ele ganhou uma nota Ele é o quê? Não, não é questão de ganhar Ele é publicitário Mas ele é uma... Mil prêmios e tudo mais Eu estou dizendo assim Ele é puro De um jeito Ele conseguiu se angelicar De um jeito Que eu quero aprender Nada pega aquele menino É verdade Então, você que está me ouvindo Você também não quer ser angelical? Eu vou dar até uns banhos hoje de angelical Para angelical Mas não adianta só banho de fora para dentro Então Tem que ter uma melhora de dentro para fora Então A obsessão, ela pode ser de causa moral Como a Marcia acabou de falar Eu acabei de dizer o que é Só para concluir Atitudes inferiores Ou até mesmo de maior orientação espiritual Recebidos ao longo da vida Ok De causa kármica, Marcia Explica para a gente Bom, causa kármica eu quero explicar Esta causa está associada a encarnações passadas Que há um vínculo entre um espírito obsediado e obsessor Por meios de sentimento de raiva ou de vingança Então é assim Eu costumo dizer assim que eu perdoei todo mundo na vida Porque mesmo porque ninguém me fez tão mal assim Mas eu tenho mágoa ainda de uma pessoinha Que eu já estou tirando de letra Mas vamos lá E nem vejo a pessoa há 10 anos Para vocês verem que mágoa horrorosa que ficou no meu coração Que coisa feia Mas vamos lá Vamos imaginar que eu Seja casada Eu fui casada duas vezes E que eu tenha me separado dos dois maridos com muito ódio E achei que ele não presta Que ele não vale nada Que ele é um vagabundo Enfim, eu sei lá o que eu achei deles E vou odiá-los E vou achar que eles são culpados Do meu fracasso amoroso Muito bem Aí eu vou morrer Certo? Ele também vai estar com raiva de mim Ele também vai estar chateado comigo Porque eu só falo mal dele para os meus filhos Eu critico Eu xingo Então vai criar um elo de muito ódio Entre eu e meu ex-marido Morremos os dois Ok A vida continua Se por acaso A gente reencarna E volta Na mesma família Vamos que eu volte Como neta do meu filho Vai dar tempo Neta do meu filho E ele vem como Neto Meu irmão A gente vai se odiar Ele vai ser meu obsessor Aqui na Terra Vamos imaginar Que esse marido Que eu tanto critiquei Continue a vida dele Numbral E eu aqui na Terra Ele vai me atormentar dia e noite Então É Cármico Vamos fazer o seguinte Hoje Só hoje E mais do que hoje Vamos perdoar Tentar Pelo amor de Deus Gente Esquece Esquece o que passou Acabou O tempo não volta Rapaz Então Vamos tentar morrer E no nosso caixão A gente não levar Uma mágoa Ou uma pessoa com raiva da gente Agora com esse negócio de Facebook Você pode lembrar daquela tua amiga E pedir perdão pra ela Olha querida Perdoa Passou Ela vai te perdoar Então a causa kármica É terrível Outra forma de obsessão As causas da obsessão Que a gente está falando Já foi a causa moral Já foi a causa kármica Agora são as contaminações espirituais Márcia A contaminação espiritual Ocorre em ambientes Que apresentam vibrações energéticas negativas Inclusive de forma tão intensa Como bar Seitas estranhas Seitas estranhas Ambientes de prostíbulos Lares com energias de Lares com energias de equilibrada Meu Deus do céu Aquele lugar que eu vou fazer vídeo Pra televisão Carandiru Não outro Onde tem drogado Onde é que eu pô? Cracolândia Cracolândia Meu Deus do céu Essa contaminação da Cracolândia É um negócio terrível Infelizmente Uma pessoa que não se vigia moralmente Acaba atraindo Esses maus espíritos para si Olha Pra vocês entenderem Onde eu estava Onde Fábio? Onde eu estava na televisão Eu fiquei na Um beijo pra Sônia Abrão Ela vai hoje a noite Sônia Abrão vai estar hoje Falando de um assunto Que nós falamos ontem No Ratinho No Ratinho Que é o fantasma Que apareceu no Ratinho Então assistam Ela vai estar no Ratinho Bom Eu estava lá O programa estourou Muito obrigada pela audiência Foi maravilhoso Toda terça eu estou lá Não é? E eu cheguei em casa Tranquilo Eu estava com uma roupa preta Até Falei Bom Será? Fiquei no meu escritório Trabalhando Atendendo o cliente Até as nove e meia Às nove e meia Eu assisti a novela Terminei a novela Subi para o meu quarto E meu filho estava no quarto dele Me deu uma ânsia de vômito Lá em cima E eu só comi fruta ontem à noite Meu estômago Eu falei Gente, o que é isso? Estou passando mal Aí eu conversando com meu filho Eu falei O negócio está feio aqui Quando eu olho assim Na porta do meu quarto Um garoto de uns 22 anos Um mulambo, coitado Todo sujo Olhando para mim Com muita raiva Ah, pra que ele falou comigo? É morto, tá, gente? Era o morto E eu com aquela dor de estômago Quer dizer Ele me pegou Ele conseguiu me pegar E me deu aquela dor de estômago Quando eu olhei Eu falei É você que está aí Aí a vaca foi pro brejo Eu falei Você vai com o doutor Ou você quer ir com o Zexu? Você escolhe Você quer ir com o doutor Bezerra Ou você prefere ir com o seu tranca-rua? A gente pode pedir um dos dois aqui Mas eu gritava O meu filho falou Mãe, pelo amor de Deus Eu falei Não O cara não sai da porta do meu quarto Agora, eu Aí ele foi com o doutor Bezerra Ele chorou Aí eu fiquei Filho, o que você está E eu que nem uma palhaça O que você está fazendo aqui? E eu falando Filho, você não está vendo Que você está sujo? Que você está andando nesse umbral Quanto tempo pedindo comida Passando fome Você quer isso pra tua vida, cara? Você quer que eu te mande pro umbral de novo, filho? É isso que você quer? Você está vendo que aqui tem luz? Aí acendi a luz pra ele ver E conversei com ele E aquele estômago Eu falei Olha o que você fez em mim, cara Quem foi que te mandou? Ele falou Não vou falar Eu falei Tudo bem Não me interessa quem te mandou Só tem uma coisa Você vai embora daqui Aí eu orei Uns quatro Uns quatro pais nossos Mas assim Firme Peguei o salmo meia meia firme E ele foi embora Com a equipe do doutor Bezerra Porque se não fosse de um jeito E a de outro Não tem jeito Tá? Então é assim Será que isso não está acontecendo com você? Será que você não levantou hoje Olhou tudo Eu Ai, estava tudo feio Você nem viu Que tem uma árvore na rua Você só viu poste Eu não quero ver poste Eu vou direto na árvore Que tenha uma árvore Eu vou olhar para a árvore O que eu vou olhar para 10 postes? Então A fixação no mal é terrível É péssimo Já já a gente continua isso A gente continua A gente parou aqui Nas contaminações espirituais Ainda temos a auto-obsessão E os tratamentos Para uma pessoa obsediada Vamos atender o ouvinte? Alô? Caiu já? Chilão, vamos arrumar um prêmio Para o seu marido? Alô? Alô, boa tarde Ô, quem fala? É a Antônia Oi, Antônia Bem-vinda ao programa da Márcia Algo Mais, tudo bem? Tudo bem Você fala de São Paulo? E Guarulhos A pergunta é para você mesmo? A pergunta é para o meu esposo Nome de batismo e data de nascimento dele Antônia, está chorando? O que é? Oi? Está chorando, Antônia? Não, estou não Nome do marido, Antônia? Eu vou falar só os iniciais Não, não pode Já é próximo, não dá Gente, quando ligar aqui Tem milhões de pessoas aí Vamos ser mais rápidos Para a gente poder atender mais gente E ter o nome completo, pelo menos Vamos lá Alô? Alô? Quem fala? É a Fabiana Oi, Fabiana Bem-vinda ao programa Algo Mais, tudo bem? Tudo ótimo Oba! Seu nome de batismo e data de nascimento? Eu vou passar o da minha filha, tá bom? Pode falar Alexandra Santos Caetano A data? 27 de 4 de 2004 O que está acontecendo? Ela tem hiperatividade e eu não consigo lidar com isso Eu não consigo Foi exatamente o que a Márcia falou hoje Que eu me acho uma péssima mãe Então eu não sei se é um problema espiritual Se é um karma E eu queria ouvir da Márcia Ô querida, você acha que você é péssima mãe? Tira isso da cabeça Faz um exercício Você é maravilhosa As mães são maravilhosas Elas fazem aquilo A gente faz aquilo que a gente pode Quantos anos ela tem? Ela agora fez 11 Ela tem um trauma aos 6 anos de idade Tá? De 5 pra 6 anos Essa menina tem um trauma Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se ela se assustou Eu não sei se ela caiu Eu não sei Então, com 6 anos De 5 pra 6 anos de idade Ela que é filha de São Sebastião E você vai entrar no meu site Vai acender velhinha pro santinho dela Pro anjinho dela e pro guardião De 5 pra 6 anos Ela teve uma coisa Algo aconteceu com ela Então Vamos fazer a água do doutor Bezerra de Menezes Tá? E vamos ancorar os santinhos dela Pelo menos uma vez por ano Você vai ver Como ela acaba com essa hiperatividade Um beijo Mais um ouvinte Alô? 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 Próximo já Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É Jéssica Bem-vinda ao programa Algo Mais, Jéssica Tudo bem? Obrigada Primeira vez com a gente? Primeira Legal Seu nome de batismo e data de nascimento Jéssica Galeote 2 L's e no final Ok 16 do 11, 85 16 do 11, de 85 De 85 Eu queria saber um pouco da minha espiritualidade Quantos anos você tem, Jéssica? Eu tenho 29 Tá E por que você se sente mal? Por que você quer saber isso? Não, porque na verdade eu tô meio perdida Assim, eu não sei muito que caminho eu sigo Aos 26 pra 27 anos Foi seu primeiro karma aqui na Terra Você precisa ver o que aconteceu com você Né? De 26 pra 27 Alguma mudança Houve Alguma coisa que te chateou Alguma coisa aqui na Terra É Ou você poderia já estar melhor Ou já poderia estar feliz E você não viu isso E fez um Passou por cima Um outro caminho Passou por outro caminho Já devia estar boa Aos 26 pra 27 E assim É Na minha parte Que é extremamente espiritual Você é filha amada de Santa Ana E eu acho que você Não tem encosto Sinceramente não Eu acho que exatamente Você tá com uma baixa estima demais E você precisa fazer sim A água energizada do Dr. Bezerra de Menezes E rever todos os seus conceitos Mas direitinho Um beijo pra você Até dor no peito Jéssica Obrigada Nada Então Márcia Vamos Na sua rede social Vamos acabar de Falar sobre o assunto Vamos acabar de falar desse assunto Bem importante Que é da auto-obsessão A gente ainda tem nove minutinhos Não, mas aí gruda o meu Ok Não tem problema A gente vai falar um pouquinho Sobre a auto-obsessão E a gente entra com o da Shirley já já A gente tava falando Sobre as causas Da obsessão Que podem ser de causa moral Causa kármica Contaminações espirituais E agora a gente vai falar sobre Não, é Contaminações espirituais E vamos entrar na auto-obsessão A auto-obsessão é o que eu tava falando o tempo todo A pessoa tem remorso Tem sentimento de culpa Trauma Que traz de vida Da infância E as pessoas Não colocam pra fora isso, né De repente Elas se culpam por tudo Pelo amor que vocês têm em Deus Eu não quero me culpar de nada Quem quiser se grudar em mim O problema é deles Eu não quero ninguém grudado em mim também Fala isso pra você mesmo Chega Você tá fazendo o que você pode, caramba Errou Próximo assunto Vamos acertar Então Existe sim A auto-obsessão Que pra mim É a pior E os tratamentos Daqui a pouco a gente vai falar Sobre o tratamento Que a pessoa tem que ter Pra obsessão, né Fábio? Sim Agora a gente vai falar Sobre o maravilhoso Manacobio Manacobio Shirley Explica pra nós o manacobio Eu tô tomando, tá Shirley? Eu tô me sentindo maravilhosamente bem Manacobio tem feito um verdadeiro sucesso Márcia Manacobio Que é essa planta Essa fruta típica Da floresta amazônica Que passou aí Por mais de 25 anos de estudo Essa fruta Que veio pra substituir O ginkgo biloba E trabalhar em todos os sintomas De má circulação Então você que tá em casa Tá ouvindo o programa Da Márcia agora Que sofre com vasos Varizes Dormência Perda de memória Dificuldade de concentração Precisa e deve conhecer aí O manacobio Um tratamento rico em vitamina B3 Melhora o sistema imunológico Combate o cansaço excessivo O estresse Faz uma limpeza no sangue Melhorando o colesterol Diabetes E a pressão alta Márcia Eu acho bárbaro Porque comigo Eu tomei exatamente Porque eu tinha dor na nuca E eu não fico medindo A pressão toda hora Mas eu sei que eu sou hipertensa Acabou Tô dando pra minha mãe Por causa da diabetes E vamos ver como é Que vai melhorar isso Mas é assim A minha mãe tinha uma tal De dormência e formigamento Nas pernas Ela disse pra mim Márcia Acabou Eu fiquei assim ó Então A minha mãe devia ter Má circulação E a perninha da minha mãe Com 87 anos Ela já tá meia roxinha Assim sabe No pé E etc Com o manacobil Acabou A minha mãe não sentia Nem as pernas Pra você imaginar A noite Ela dizia Ou formigava Ou ficava dura Acabou com o manacobil Então você que tem problemas De circulação De enxaqueca Ou diabetes Eu acho assim Maravilha 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 Qualquer tipo de má circulação Onde que eu compro? No 0 operadora 11 48 580526 Se estiver fora de São Paulo Atendimento E a promoção de hoje Também é garantida No 0 operadora 11 48 580526 Ligou Falou em nome da Márcia Garante 50% De desconto E a metade do valor Porque está fazendo muito sucesso A promoção do manacobil A entrega é imediata Metade? Metade do preço Márcia A gente continua com a promoção Metade do valor Manacobil Esse tratamento Você recebe na sua casa Entrega imediata Você escolhe a melhor forma de pagamento Cheque só para 60 dias A vista tem desconto E tem o presente especial Potensex para a vida sexual do homem UV500 para a saúde da mulher Então corre para o telefone Conheça o manacobil E tire maiores informações No 0 operadora 11 4858 0526 E curta também a nossa página No Facebook Dharma Life Dharma Life? Dharma Life Ai que legal E também Para homens impotentes É sensacional Eu já tive o caso de gente Que já me procurou Dizendo que melhorou muito Então Não deixem de ter Manacobil Telefone Daqui a pouquinho Vocês ligam lá 4858 0526 Vai ter presente Quem está me ouvindo Vai ter presente garantido Márcia Potensex para o homem UV500 para a mulher O desconto A entrega Então tem que ligar Que a nossa central Está lá aguardando A sua ligação Para tirar todas as suas dúvidas 4858 0526 Obrigada Shirley Márcia Aqui no seu Instagram Para quem quiser Mandar perguntas para a Márcia No Instagram dela Que é o Arroba Márcia Sensitiva Perguntas Porque ela vai responder Aqui durante o programa Claro que não são todos Porque são muitas pessoas Mas Na última postagem dela Podem postar As perguntas Tá Vamos pegar um aqui A Maria da Consolação Ferreira Ela é 23 do 9 de 81 Ela quer saber Se é médium ou ostensiva E se a mãe dela Maria de Fátima da Silva De Lima Nasceu Mamãe Você pode assistir a palestra Você pode assistir a palestra online Agora você é uma médium Ostensiva Assim De cura Então Trate de fazer um curso De reiki conosco Ou um curso de médium Aí na tua cidade E a oferta agora No 3711-0180 Que a gente tem um minuto Para falar Qualquer spray Compra dois Ganha um É isso mesmo? Isso mesmo Qualquer spray da Márcia Lembrando que são cinco tipos Ah, na verdade Um deles acabou Um deles a gente não tem De amor Spray maracujá Tá em falta Ele vai chegar Qualquer pessoa que comprar Dois sprays hoje Ganha um É isso? Ganha um Menos o de maracujá 3711-0180 A gente volta já já E a gente tá falando aqui De obsessão De auto-obsessão O que a pessoa deve fazer Lógico que deve procurar Um centro espírita Pra tomar um passe Seja ele Tá muito clarinho Então já vai melhorar Seja ele Qualquer centro Afro Ou cardecista São todos maravilhosos É procurar um lugar legal Fazer terapia Eu acho que a melhor coisa Que a pessoa faz na vida É investir em terapia Se puder Se não tem terapeuta Senta E conversa com a pessoa Que você mais gosta Na terra Explica o que você tá sentindo Vê se a pessoa pode te ajudar Então Na auto E começar a se entender Você acha que tem algum banhinho Assim Alguma coisa que as pessoas em casa Podem já começar a fazer Pra ajudar É um banhinho Pra auto-obsessão E obsessão Em todos os níveis Eu acho bárbara Sexta-feira É Faz um banhinho Com boldo Sempre boldo Põe um pouquinho de boldo Um pouquinho de alecrim E eu queria muito Que fosse folha de laranjeira Põe três folhas de laranjeira Põe um pouquinho de alecrim Põe um pouquinho de boldo E faz aquele chá gostoso E aí macera Bem macera na mão Coa E aí joga do pescoço Pra baixo Eu acho que isso Vai ajudar muito Inclusive meninas Eu sei o quanto Sofrem vocês Que estão solteiras Tá Eu sei Muito bem A auto-obsessão Que vocês entram Porque vocês começam Eu vou ficar solteira Eu vou ficar solteira Eu não vou casar Eu não vou ter ninguém Eu Eu Meu Deus do céu Eu já tô com 27 Aí tô com 28 Eu tô com 29 Aí a pessoa sai Numa tristeza De manhã de casa Que assim Ela perde a chance De ficar De estar brilhante De estar com a aura Em dia E de poder É Atrair pessoas Ontem eu falei Na Sônia Abrão E eu quero falar aqui também Uma pessoa que está Com a aura equilibrada Nós temos assim Nosso corpo áurico Imagina gente Um pneu Um pneu Ao redor Do nosso corpo Largo igual um pneu E com várias cores Branco Lógico Quando você tá triste Fica cinza e preto Igual um pneu Mas imagina um negócio daquele Parecendo um balão Em volta da gente Se a pessoa Está com a aura Equilibrada Né O que que acontece Ela está dentro De um ônibus E o ônibus bate Ok Tá É Todo mundo cai Se machuca Ela com a aura equilibrada Não se machuca Então Aí vão falar assim O corpo fechado Não é nada disso É a aura dela Que tá firme E forte E ela simplesmente Não se machuca Ela até bate Cai Mas é como se ela Tivesse uma bolha Em volta dela Então Quando você cai E se machuca Você cai E se machuca Você bate O teu carro E acaba com o teu corpo Quebra os ossos É porque a tua aura Estava em desequilíbrio E o que que desequilibra Uma aura Medo Ódio Raiva Dor Muita falta de amor É A auto-obsessão Então tua aura Vai rachando Ela racha literalmente Sabe Quando fossem uns furos Áuricos E esses furos É bom que vocês saibam Que por esses furos Vão entrar Tanto micróbios Físicos Que vão te adoecer Como micróbios E larvas Espirituais Olha que coisa Mais triste isso Então Como é que a gente Equilibra a aura Bons pensamentos Banho frio Do cangote Até o bumbum Por dois minutos Dois minutos De banho frio Eu tenho um banho Que eu vou passar Você que tá com a aura Totalmente desequilibrada Vamos lá Um litro de água fervendo Eu prefiro água mineral Tá Nove pétalas Pétalas de uma rosa branca Quantas? Uma rosa inteira Uma inteira Total Total Nove Folhas de boldo Três galinhas de manjericão Macera, 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 macera E assim antes de dormir Você joga esse chazinho Bem bacana Do pescoço pra baixo Ele vai dar um equilíbrio Na tua aura Mas eu vou avisando Se é do tipo da pessoa Que vai dormir xingando Achando que a vida É uma porcaria E chora, chora, chora E não agradece Nem Jesus vai equilibrar a sua aura Tá claro? Tá claro, né? Tá claro E a energia da nossa aura É algo assim Espantoso Como muda Tudo que está ao nosso redor Ou você já não chegou Num lugar Que se olhou pra uma mulher Tão bonita Você sabia que tem um estudo, Márcia Que chama Efluviografia Que é o nome de uma ciência Que estuda a coloração da aura Exatamente Porque a cor da aura Vai sempre depender Do estado espiritual De cada um de nós Exatamente A gente até vai dar as cores Se você quiser aqui, tá? A gente passa já já Então, a aura Como você falou A aura é uma energia em movimento Que se expande no contorno Do nosso corpo Exatamente Refletindo saúde Sentimentos Virtudes Proteção Vícios A importância da aura É indiscutível Tanto nos fenômenos Da natureza anímica Como mediúnica Por exemplo Como é que um homem Isso eu discuto muito Como é que um camarada Com a aura rachada Porque tomou toda a pinga Numa noite anterior Tem equilíbrio Pra me dar um passe Não tem como Isso não tem Exatamente O cara é um pingaço Mais aquele Que bebe demais Aliás No curso de reiki Número um Um moço muito legal Falou assim Mas eu tomo minhas pingas Como é que eu faço Dona pra aplicar o reiki Eu falei Ah, eu não sei se eu quero O reiki teu O meu mestre Giovanni Falou Não, o reiki independe Porque o reiki Não é a energia dele É um símbolo Que ele vai colocar Mas eu olhei bem Fiquei pensando aqui Eu não quero o reiki De gente viciada Próximo assunto Ah, eu já sou mais antiga Nesse assunto Então O viciado tem que Coitadinho Se tratar Pra depois cuidar dos outros Sim Como é que o cara É um pinguço De primeiro E vai me dar um passe Não dá Não é Vamos falar de coisa normal Vamos falar de Tudo bem Que ele é um bom médium Que ele está ali Mas ele pode estar Com o espírito obsessor Falando que é um bom cara Entendeu? Entendi E como é que a gente vê A aura dos outros Começa a fazer um teste Na tua casa Você põe uma pessoa Assim numa parede branca E você quase fecha o olho Espreme o olho aí E fica olhando Dez centímetros em volta dela Espreme o olho E fica olhando Você vai ver a cor da aura dela Tem que praticar Vamos lá, Fábio Vai atender Vai perguntar a cor da aura Não, vamos perguntar daqui a pouquinho A cor da aura A gente fala de já já Mas vamos atender Uma pessoa aqui Do Instagram da Márcia Deixa eu abrir no primeiro Que cair Vai ser ele mesmo Oi Márcia O meu marido Hoje teve uma forte dor de cabeça Estou muito angustiada por isso Acho que sofremos De algum mal espiritual O nome dele é Fernando Gomes Dias 31 do 7 de 77 E o meu é Angélica Cristina Souza Dias 29 do 1 de 79 Angélica Cristina Souza Dias Eu vou olhar ele Que teve a dor de cabeça Eu acho que tem que procurar Médico da Terra sim Não acho que seja espiritual Eu acho que os dois São muito invejados Isso sim Tem que fazer o ritual da inveja Usar aquele sprayzinho nosso Da inveja Que é sensacional Eu nunca vi coisa melhor Do que o meu spray Para tirar a inveja De meu sabonete Eu nunca vi Eu fiz teste Fiz teste em mim Então E fazer a água do doutor Bezerra Vamos atender o ouvinte já Alô Alô Olá quem fala Lorena Bem vindo ao programa Algo Mais Lorena Tudo bem? Tudo jóia Você fala de São Paulo mesmo? De Belo Horizonte Belo Horizonte Que legal Prazer no programa Algo Mais Seu nome de batismo E data de nascimento Eu vou olhar meu noivo Wenderson Cristiano Wenderson Cristiano Pereira da Silva A data do Wenderson 28 do 3 de 1986 Ele está desempregado Qual a profissão do Wenderson? Ele é auxiliar administrativo Faz tempo que ele está sem emprego? Faz 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 Oito meses Em nome de Deus É Deixa eu explicar pra você Eu acho Eu acho ele bárbaro Eu acho que Antes de qualquer santo que ele tem Ele tem São Jorge com ele Eu acho que você deve Dar um banhinho nele De espada de São Jorge Às terças-feiras E rezar nove Pai Nosso Pra ele Às terças-feiras Pra São Jorge, né? Mas eu acho que Essa coisa do teu noivo Ser auxiliar administrativo É que é fora de moda Então Ele é tão jovem Ele tem que focar Por exemplo Em computação Auxiliar administrativo Hoje Todo mundo que me procura Não tem mais emprego pra isso Eu não acho que é culpa dele Eu acho que é culpa da profissão Que ele está Dizendo que tem Então muda o foco Que você vai ver Como ele arruma emprego Mais um ouvinte Obrigada De nada, amor Alô Alô Alguém na linha? Alô Oi, alô, alô Bem-vinda ao programa Algo Mais Tudo bem? Quem está falando? Tudo bem Meu nome é Estela Como? Estela Oi, Estela Bem-vinda A pergunta é pra você mesmo? Isso Pra mim mesmo Estela do quê? Meu nome é solteira ou casada? Solteira Nome de batismo Alves do Santo Data de nascimento? Nove do onze e setenta e quatro O que você quer saber hoje da Márcia? Ah, eu quero saber Que eu estou há mais de um ano e meio A gente pode procurando casa pra alugar A gente não consegue sair dessa casa que a gente está Tem mais de um ano e meio e a gente não encontra Eu gostaria também que a Márcia pudesse me dar Quando a gente vai mudar da nossa casa própria Casa própria daqui a seis anos E casa pra alugar Vai você procurar Que Santa Ana vai te ajudar Em um mês e meio você vai estar na casa Um beijo pra você Falando aqui da... Da aura você vai fechar o olho assim quase fechadinho E vai olhar pra pessoa Contra uma parede branca Se a aura estiver branca Indica pureza Indica que ela está bem Se ela estiver na cor azul, Márcia Indica que ela está com uma espiritualidade alta Uma sublimação do espírito, né? Se estiver na cor vermelha Paixão violenta, raiva e vingança Tesão Verde e escuro Rosa não? Já, já Verde e escuro? A pessoa está cheia de inveja, ciúme E vai ter doença física Rosa Indica que ela está apaixonada Se ela está com a cor preta, Márcia Está com muita vontade de se vingar Está com ideias maléficas O cinza Indica depressão Tristeza E muito egoísmo, tá? Então são algumas cores das auras Que vocês têm que saber Vai fazer um teste Bota tua mãe aí na parede E vamos ver que é a aura dela, né? Às vezes a pessoa diz que está tudo certo E não está É, porque é assim Então eu estava falando Que às vezes a gente olha Para uma moça tão bonita Na rua, bem arrumada Mas você olha para ela e fala assim Não gostei dessa mulher Eu não sei o que essa mulher tem Mas não gostei Pois é A aura dela está cinza E aí? Aí a gente não gosta da aura cinza Né? Então, essa história De que a gente vai achar todo mundo legal A nossa alma sente Entendeu, Fábio? Entendi Márcia Márcia, falando aqui um pouquinho Vamos falar da palestra? É isso que eu ia falar agora Vamos lá A palestra da Márcia Vai ser no dia 28 de junho Já vendeu tanto, né? Muita procura Todo dia tem bastante procura E seu Maru do Ceará? Eu vou explicar Primeiro a palestra O que vai acontecer E aí a gente já fala Como as pessoas podem participar Seja ela à distância Ou aqui em São Paulo A palestra é sobre mediunidade O que acontece no primeiro bloco, Márcia? Primeiro bloco eu vou explicar Tudo sobre mediunidade Você vai fazer comigo Algumas reflexões Sobre que tipo de médium é você Afinal de contas Esse negócio de você passar mal Como eu, por exemplo Onde com dor de estômago Ai, sabe? A vida não vai Sua dor na mão Uma dor na cabeça Que ninguém sabe o que é Meu Deus do céu Será que eu tenho que trabalhar Mediunicamente Para melhorar isso? Já digo de antemão Libra, câncer, peixes e... Virgem Virgem Capricórnio também Ave Maria Libra, câncer, peixe, capricórnio e virgem Já pode fazer inscrição Tá bom Não tem discussão A maioria é médium ostensível Médium ostensível é aquele que tem um compromisso De trabalhar mediunicamente Ai, mas Deus castiga a senhora não trabalha Não, Deus não castiga ninguém Mas você tem que cumprir tua missão Porque assim Quando a gente não dá vazão A nossa mediunidade Minha filha Os espíritos começam a chegar perto da gente A gente acaba com a vida da gente Não Tem que aprender a eliminar isso Tem que aprender que tipo de médium É o médium que escuta É o médium que vê É o médium que escuta aquele barulhão todo É o médium que sente cheiro Tem gente que sente um cheiro terrível De podre É o médium de incorporação É o médium de cura Afinal, que tipo de mediunidade Então, eu acho bárbara essa palestra E espero todo mundo aqui Pra de uma vez por todas Sair sabendo se você é ou não é Tá Então esse é o Segundo bloco Segundo bloco É o bloco de psicofonia Eu vou tentar conversar com os mortos da sua família Você vai me mandar Três fotos com os nomes das pessoas A data de nascimento A data de falecimento Você vai trazer na palestra E eu vou pôr na minha mesa Na hora da psicofonia Deus seja bendito Com certeza virá aquele que pode falar É emocionante E o pessoal de casa Que vai assistir em casa Tem que me mandar uma semana antes Todos os dados do falecido Que você quer que eu contate E por último A gente abre as portas Pro público em geral Porque afinal de contas Passes de cura não se cobra E a gente abre as portas Pra todo mundo Pra um passe energético Com a equipe médica Do doutor Bezerra de Menezes Então vamos lá Prefiro que vocês não comam carne Dois dias antes Não façam sexo E tudo bem Se quiser fazer faz Mas assim Evita sexo Evita carne Pra vocês receberem esse passe Dessa turma tão maravilhosa Com plenitude Tanta gente se cura num passe Vamos lá Repetindo então Primeiro bloco é a palestra Sobre mediunidade Segundo bloco A Márcia vai tentar Contato com os desencarnados E por fim Quem estiver na palestra Vai receber o passe individual Com a corrente médica Doutor Bezerra de Menezes Exatamente Acabando esse período De todos da palestra Passarem por todo esse processo A gente abre os portões Pra aqueles que querem receber Um passe energético Que não é cobrado Esse tipo de situação E vai receber Com a corrente médica Doutor Bezerra de Menezes Essa energização individual Ok O evento vai ser no dia 28 do 6 Todos que estão em casa Também a distância Podem participar Online Por exemplo Eu moro no Ceará O que que eu faço? Eu quero assistir essa palestra Você mora no Ceará E você quer uma Comunicação com o desencarnado Ou quer assistir a palestra Pra entender a mediunidade Você também consegue Você tem acesso Através de um link Que a gente manda Com uma senha E um usuário Pra quem adquirir o ingresso E aí a pessoa vai ter O passo a passo De como participar Ela vai participar online É E se ela não puder Participar no dia Ela tem 30 dias depois Pra assistir também O evento Ah quer dizer Que legal isso Mesmo que ela assista Ela consegue assistir de novo Quem é online Tá Quem é presencial Aí é só vindo Ao local em São Paulo Enfim Todas as informações Da palestra Você já encontra no site Que é o MarciaFernandes.com.br Ou você pode ligar No 011-3711-0180 011-3711-0180 Tem o pessoal da nossa equipe Te aguardando Pra dar maiores informações Vamos lá Alô Alô Quem fala? Oi Quem tá falando? Suzana Bem-vinda ao programa Algo Mais Suzana Tudo bem? Tudo bem Obrigada querido Então Na verdade Eu queria ver Pra minha filha Tá bom Nome de batismo E data de nascimento dela Karen Fernanda Tavan A data da Karen 1 do 7 De 78 O que que tá acontecendo Com a Karen? Então Problemas de saúde Diversos E a gente já tá cansado De levar no médico E nada resolve O exame passa pro outro E ela se sente Muito, muito, muito mal Então Eu até acho Que há algo espiritual Nisso Porque tá difícil Pra gente resolver O problema dela Tem muito Tachicardia É Muito Ela é Depois do nascimento Do segundo filho dela Então eu queria Alguma resposta É Na verdade Ela é médium Ela é uma médium Estensiva Eu acabei de falar Do signo dela Mas pelo perfil dela Ela é médium E essa menina Vive cheia de encosto Então ela nunca Tá sozinha Coitada Ela é sugada Em 20 ou 30% Da energia vital Do prana É verdade Ela tá sem energia Completamente Mas aí Você vai Participa Da palestra É Eu acho importante Que ela faça Um curso de reiki Por exemplo Ou um curso de médium E que ela tome Pelo menos A gente tem no site Um sabonete azul Que eu acho que é assim Eu não tô querendo aqui Vender sabonete Mas eu quero dizer o seguinte Quem tem problema Igual a tua filha Tem um sabonete Que é preto Dá uma olhada lá E um azul Então eu quero Que ela se ensaboe Com o sabonetinho preto Tira o sabonetinho preto E passa o azul Você vai ver Que metade vai embora Ela tem que fechar o umbigo Depois ela tem que fechar O plexo solar dela Que é o umbigo Então existe pomada Pra ela passar no umbiguinho Dela de manhã E tirar pra dormir Se ela não puder usar pomada Ela pode ser um micropório Uma dade É Isso você vai ver Que metade vai embora Um grande abraço pra você É né Muito complicado A pessoa passa mal né Vamos atender mais um Mais um Vamos lá Mais um Alô Oi Carla Oi Carla Bem vinda É aqui é Carla do Rio de Janeiro Ô bem vinda Carla A gente tá vivo aqui no programa Algo mais Tudo bem Tudo bem Um beijo pra Márcia Amo vocês Obrigada Cadê o nome Meu nome é Carla É Chimite Vou só letrar S-C-H I-M-I-T-Mudo Caetano Nasci em 8 de 12 de 82 Eu estou montando uma loja com o meu pai de bicicletas Que é o Joaquim Caetano Neto 25 de 25 de 9 de 59 Então a partir de 15 de 15 de junho A primeira quinzena de julho Qual a melhor data pra gente inaugurar a loja A primeira quinzena de junho É loja do que? É ciclo e bicicleta As peças de bicicleta Bom, se é loja de bicicleta A loja tem Ela anda pelo caminho Ah, pode te dar o endereço? Pode É Avenida Américo da Costa Cardoso O lote é 1470 A loja 2 Nova Cidade Tá, bora aí Tá Terça-feira é o dia indicado Tá Você inaugura em uma terça-feira Tem horário? É Às 9 da manhã Ou às 15 horas Tá 9 ou às 15 Ou às 15 E você vai dedicar a tua loja Entra no meu site Vê como é que a gente É Ancora Jesus Porque pelo endereço Quem comanda essa loja Simplesmente Meu bem, Jesus Vai ser um sucesso Um beijo pra você Legal, né? Vamos lá, Márcia Vamos pegar aqui no Instagram da Márcia Ah, deixa eu falar Ana Paula Incau É grande o nome Ana Paula Pedro Incau Desculpa Ana Paula Incau Pedro Antônio Nossa Senhora É o que eu estou entendendo, né? 3 do 2 de 86 Sou filha de Jesus, Márcia Já tomei seu banho pra emprego Sabonete de canela E o Salmo 41 todos os dias Certo Tem que fazer o Salmo 119 também Meu emprego bençoado está chegando Não quero trancar-me após Após a faculdade Eu sei, por causa de dinheiro, lógico É Calma, filha de Jesus Não, eu vejo sim Acho que ela vai ter novidade até o final do mês Fala pra ela depois mandar um toque pra gente Já vi a carinha dela Bonitinha, né? Cabelo diferente Um beijo pra você Mais um ouvinte, já Alô 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 Quem fala? Aqui é Maria Damiana Oliveira Pires Você fala de onde? Capivarista de São Paulo Ai, como eu adoro vocês Oba Primeira vez? Eu tô emocionada Ó, na rádio é a primeira vez Já tentei muito Agora Conversar com ela assim pessoalmente Já umas 3 vezes Opa Tudo que ela já falou na minha vida Deu certo Que bom, hein? E Márcia, eu não tenho muita sorte com o marido Agora eu quero saber se eu vejo aí a minha sorte na vida financeira Que tá ruim, Márcia Qual que é o seu nome completo? Maria Damiana Oliveira Pires Data? 2 do 7 É, 7 do 2 65 Você faz o que, hein? Como assim? Pra ganhar dinheiro Trabalha com o que? Ah, eu trabalho numa firma já há 22 anos Tô tentando aposentar Mas não consegui ainda É, aposentar só Vamos pensar no ano que vem Esse ano não Mas no ano que vem A gente tá vendo bem Quer dizer A parte de dinheiro Que você ganha Não tá dando, é isso? Não, não tá Mas tá bem difícil Ai, Damiana Pois é Você é filha abençoada de Jesus Sabe o que eu faria se eu fosse você? Juro por Deus Eu ia fazer pão feito em casa Pra vender Porque Tô falando sério Tá? Não tô brincando não Porque você tem tudo Que Jesus pode ajudar você No sentido de pão, né? Jesus significa pão Eu ia ter uma padaria Eu ia mudar minha vida Mas a partir do ano que vem Esse ano continua igual Um beijo pra você, meu bem Bom, deixa eu falar do spray Que já tá Tá A gente tem mais 3 minutinhos ainda Deixa eu falar do spray Pode Primeira palestra Eu espero todo mundo Segundo Você quer vender uma casa? Você tá em depressão? Você quer arrumar um emprego? Você quer trabalho? Você quer saber Por que você não tem namorado? A minha consulta por telefone Eu adoro fazer A minha consulta ao vivo Só pra daqui a 3 semanas Já tá lotada Só pra junho É Né? Mas você pode tá marcando Por telefone Que a gente conversa lá de casa E eu adoro fazer Você pode fazer uma pergunta Pela internet Que eu também gravo E você vai ouvir meu vídeo Ok? Agora a gente vai fazer A promoção do spray A gente tem Bom, eu sou suspeita Mas o spray azul Foi feito com inúmeras ervas Pra tirar espíritos Da sua casa Ele tira encostos Tá? O spray verde É o que eu sou Meu xodó Ele transmuta a inveja Que tem dentro da tua casa Do teu trabalho Na tua vida O spray De amor acabou O spray de canela Te traz o que? Dinheiro Tem que passar também na casa No quarto Em todo lugar E spray de goiaba Que também é meu preferido Porque ele é de ramatiz É bárbaro Pra briga dentro de casa Pra acabar com a encrenca Dentro de casa Pra paz na sua casa E pra insônia Eu uso embaixo da minha cama E durmo muito bem Cada spray desse Se você comprar hoje Dois Você vai ganhar um De verdade É só você ligar Três, sete, onze Zero, um, oitenta Certo, Fábio? Isso aí Três, sete, onze, zero, um, oitenta Vamos aqui no Instagram da Márcia Pessoal, um beijo O meu pessoal do Reiki Sábado, né? Sábado é o Reiki 2 Já não tem mais vaga pra mim Não, já acabou A inscrição já Só pro Reiki 1 É em agosto A Gisele Coelho da Silveira Ela é seis do um De oitenta e quatro Quer saber do campo afetivo dela Que tá tudo ruim Essa moça aqui, ó Ah, meu Deus Ela é filha de São Lázaro Com Nossa Senhora Pelo que eu entendi Ela tem alguém, é isso? Não sei Ela não falou É, porque eu não vejo mudança Nos próximos dois anos Quer dizer, se ela tiver alguém Vai continuar igual E se ela tiver sozinha Vai ficar sozinha Vai ficar nessa situação Então ela deve ancorar Entra no site Pelo amor de Deus, gente Ancora teu santo Entra no site Não custa ancorar o teu santinho Teu anjinho Teu guardião Uma vez por ano É o mínimo que a gente tem que fazer Pra ter um clarão na vida Último Instagram Rápido, Fábio Falta um minuto É... Vou pegar aqui Nome de Deus, hein, Fábio Nenhum deles tá com pergunta Me escolhe Simone Ana da Costa É Dois do um De oitenta e dois Quero saber se vou ter minha própria academia E se estou no caminho certo da minha profissão Que é a tu Que é professora Máximo, máximo E também se terá filhos Se tirar filhos? Se ela vai ter filhos Você vê Ela tendo filhos Eu vejo Deixa eu ver Nossa, que bonito, hein Que bumbum, hein Ela fazendo ginástica Vai ter um filho homem? Eu adoro ver a foto Vai ter um filho homem, sim E siga na tua academia Que será o maior sucesso Bom, vamos ligar lá Três, sete, onze, zero, oitenta Dois spray, ganhe um Um beijo pra todo mundo Até quando? Até segunda-feira Se Deus quiser Algo mais Algo mais Tchau Tchau